Salve, salve, beijo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de cabelo aqui no canal. E hoje eu vou dar uma dica que vocês me pedem bastante, que é como se livrar dos frizz no cabelo. Frizz que são aqueles cabelinhos bem inchados que ficam aqui em cima atrapalhando. O frizz pode ser causado por muita coisa, às vezes é o seu cabelo que tá muito ressecado e acaba levantando os fiozinhos. Frizz pode ser os seus cabelos novos que estão nascendo e eles ficam pra cima porque eles não têm peso. Ou no caso, quem tem química como eu sofre muito de cabelos que quebram aqui na frente, muito, por conta do excesso de fonte de calor e aparece aqueles cabelinhos quebrados. Então no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês que são essenciais, que eu uso no meu dia a dia, que funcionam super, de como você vai se livrar do frizz e manter o seu cabelo todos os dias bonitinho, sem frizz. Eu vou dar dicas nesse vídeo também de produtinhos novos que eu tô usando, que eu tô gostando. Esse ano eu estou animadíssima pros nossos vídeos de cabelo porque eu estou cuidando do meu cabelo melhor esse ano, tô com essa meta. Então eu tô trazendo todas as minhas dicas pra vocês aqui. Bora começar? Então vamos lá! Então bora começar com a nossa primeira dica, mas antes vou mostrar pra vocês, agora que eu estou aqui belíssima, entendeu? Antes de tudo, mostrar pra vocês como são os meus cabelinhos quebradinhos, ó. Eu também tenho esses cabelos menores aqui, alguns são novos, alguns são cabelos quebrados mesmo. Se você for comparar o tamanho que é o meu cabelo, esses cabelos aqui são os cabelos que atrapalham o frizz, né? Então assim, temos, também temos esses cabelinhos e eu vou mostrar pra vocês o que eu faço pra solucionar esse problema que acontece muito. Então, vamos lá que eu vou pra primeira dica. E vamos lá! Nossa primeira dica, o que vamos fazer antes de tomar banho. A primeira dica pra você evitar o frizz é você fazer um pré-pull. Que você vai preparar o seu cabelo pra ele receber a lavagem com o shampoo. O shampoo normalmente acaba ressecando um pouco o cabelo. E dessa forma, fazendo o pré-pull, você vai evitar ao máximo que o seu cabelo resseque com o shampoo. Vai proteger e assim vai evitar o frizz. O que eu vou usar pra fazer o pré-pull? Eu vou usar a manteiga coco e pra caxi da Soft Hair, que é essa daqui, ó. Eu testei com ela, eu gostei bastante. E ela já aqui já fala que ela é pra cabelos ressecados e com muito frizz. Então ela já vai ajudar. O que nós vamos fazer? Vamos pegar o produto, colocar em um potinho, em alguma coisa e vamos passar na raiz. Vamos lá! Então eu coloquei neste recipiente um pouquinho do que a gente vai usar pra fazer o pré-pull. E eu vou usar a espatulazinha pra aplicar na raiz do meu cabelo e vou massagear e deixar agir por 15 minutinhos. Massagiei bem na raiz, passei um pouquinho nas pontas também, que ele é muito bom pra passar nas pontas também. Vou fazer um coquinho baixo e vou deixar agir por 15 minutos. Agora que já ficou os 15 minutinhos, eu vou dar a segunda dica. Uma dica muito importante, que é você fazer uma humectação no seu cabelo a cada 15 dias, assim, 10 dias. É muito legal, é muito interessante. Porque ele vai deixar o seu cabelo mais hidratado, vai evitar com que o seu cabelo quebre e fique com esses cabelinhos do frizz. E também vai abaixar o frizz, porque o seu cabelo vai começar a pegar um pouco mais de peso. Não um peso ruim, um peso mais saudável. E vai fazer com que esses cabelinhos façam assim, ó. Então é uma boa dica também, dá pra fazer com óleos vegetais. Até com esse produto que eu falei pra vocês aqui. Ele é muito, muito bom. Não é tão oleoso. Pra quem não gosta, eu sei que muitas vezes que tem o cabelo alisado, não gostam de usar óleo no cabelo, porque acham que pesa. Esse produtinho aqui não pesa. Então pega aí a super dica. Ele, ó, proteção natural para o fio, ação humectante. Então é exatamente o que eu dei a dica pra vocês. Vou lavar o meu cabelo agora. E como vocês já viram bastante, eu não vou mostrar nesse momento. Mas eu vou lavar normal, que shampoo e condicionador já já eu falo a linha pra vocês que eu vou usar. Vou lavar o meu cabelo e já volto pra continuar com as dicas. Então, pós-banho, já lavei meu cabelo. Pra vocês não ficarem na dúvida, Ni, fazer isso não pesa o cabelo? Primeira coisa, eu não faço sempre, não é em toda lavagem, não acho necessário. Outra, aplica a quantidade ideal do produto, ó. Eu mesma acabei pegando um pouquinho mais do que eu achei que era necessário pro meu cabelo. Então mesmo você aplicando na raiz, aplica só o ideal e você massageia bem no seu cabelo. E na hora de lavar, na hora de aplicar o shampoo, você lava bem, bem. E não aplique o condicionador na raiz, tá? Fale sempre do comprimento pra baixo. Com o que que eu lavei meu cabelo? Que também já entra na nossa próxima dica. Eu lavei com essa linha aqui, ó, da Soft Hair, que é a máxima reparação. Por que que entra como uma outra dica? Lavar os cabelos com produtos que sejam pra cabelos ressecados. Essa linha aqui, ó, ela tem tamarindos, ceramidas, nanopartículas de sericina. Eita! E ela tem efeito disciplinante, ação antioxidante, não tem sal e restaura e reconstrói os fios. Então é o que a gente precisa, uma linha pra cabelos ressecados que já vai ajudar no frizz do cabelo. Essa é outra dica. Agora vou desembaraçar o meu cabelo e tá aí mais uma dica que eu dou em todos os vídeos. O cabelo, com química principalmente, ele se adapta muito bem, na verdade, todos os tipos de cabelo, né? A uma escova raquética, uma escova desse tipo aqui. Essa daqui que eu tenho foi R$40,00, acho, gente. Tem gente que pode achar muito caro, mas tem dessas aqui que são muito maravilhosas, que é R$200,00. É um investimento, sabe? E tá durando muito. Essa daqui eu comprei já faz um bom tempo, mais de um ano eu tenho ela. Então uma escova raquete é muito boa porque ela tem as cerdas mais macias. E isso vai evitar com que seu cabelo quebre, vai ajudar a disciplinar a questão do frizz. E na hora de desembarassar o seu cabelo, sempre recomendo você desembarassar de baixo para cima, com calma. Então pronto, desembarassei meu cabelo com a minha escova raquete. Vou tirar o excesso de água. E eu vou dar uma outra dica extra agora. Vocês viram que eu não usei máscara, né? Porque quando eu faço esse pré-pull, eu não acho necessário utilizar máscara. Pra mim só o shampoo e o condicionador tá bom. Mais uma dica super baratinha e legal também pra você acrescentar nessas que eu tô dando é você usar um soro fisiológico. Soro normal, ó, o meu tá até acabando. Você pega a sua máscara num potinho, separa a quantidade que você vai usar e mistura com um pouquinho de soro. Acho que uma colherzinha já dá. Porque o soro ajuda muito a diminuir o frizz do cabelo. É uma dica extra aí pra vocês testarem. E agora vamos ao ápice desse vídeo, que é a dica principal de produtinho que vai ajudar muito a evitar o frizz do nosso cabelo. Que é esse defrizante aqui da Soft Hair. Muita gente falou bem dele, do defrizante com queratina. Gente, queratina é uma coisa que ajuda muito no ressecamento do cabelo. Então já ajuda no frizz. Vamos lá, ó. Ele é pra todos os tipos de cabelo. Auxilia na reposição de massa no fio. Repositor de aminoácidos. Tem filtro V, o que é maravilhoso. Principalmente pra quem tem química, sofre muito com isso. E ele ainda tem termoprotetor. Então como que nós iremos fazer? Antes de começar a secar o nosso cabelo, fazer a nossa finalização. Eu vou pegar um pouco desse aqui, que é em creme. Pouco, gente. Pouco. Cuidado pra você não exagerar. Não é necessário. Vou esquentar na minha mão. E aí eu vou vir passando, evitando a raiz, tá? Quando eu pego assim, parece que eu tô pegando raiz, mas eu não tô, não. E depois de passar o defrizante, agora é só finalizar do seu jeito. Eu vou usar uma escova 2 e 1 pra secar o meu cabelo. Vou secar e já venho para a nossa penúltima dica, acho. Prontinho! Já finalizei o meu cabelo do jeito que eu gosto, do jeito que eu faço. Tem vídeo aqui no canal. Escovei com a escova 2 e 1 e pranchei, gente. Uma coisa que vocês comentaram muito desse defrizante, que logo eu fiquei de cara já querendo confirmar, é que ele deixa o cabelo super soltinho, além do cheiro, né, que é perfeito e brilhante. Sério. O que eu posso dizer? Verdade, né? Vamos para mais uma dica, penúltima dica antes de finalizar. Já falei pra vocês dessa dica, se eu não me engano foi uma B que me deu essa dica na época, pra você evitar o frizz, logo pra quem finaliza o cabelo como eu, com fonte de calor, você vem com seu secador e você vai usar o modo frio e vai dar um jato no cabelo no modo frio. Pra não ter, você já vai dar aquele choque térmico, pra não ter o risco de quando você sair, ele dar esse choque térmico na rua e seu cabelo, você não saiu, ele já tá puff. Então essa é outra dica muito legal. Agora pra fecharmos, eu vou dar a última dica, que é com o defrizante de novo, só que esse daqui é um modelo em spray. Tem aquele em creme que eu gosto de usar quando eu tô com o cabelo molhado, pós-lavar, e esse daqui, o spray, é uma ótima dica pro dia a dia, você ter um antifreeze no seu dia a dia. Antes de dormir, vai passar o seu cabelo, você dá uma espirradinha assim, ó, pega ele. Aí ó, sempre dê uma espirradinha antes pra fora, pra não vir aquele primeiro jato no seu cabelo, tá? Mas ó, você dá uma espirradinha de longe, e você vai desembarassar o seu cabelo normal, pra você dormir, é uma ótima dica também. Outra forma de usar ele no seu dia a dia, antes de você, tem gente que todo dia dá uma escovada no cabelo, o cabelo fica alinhado, mas lembrando, gente, que esse defrizante é pra qualquer tipo de cabelo, tá? Então não necessariamente você precisa usar uma fonte de calor. Mas você pode usar no dia a dia, você espirra como eu fiz, desembarassa o cabelo, pronto, arruma o seu cabelo do seu jeito, sai, ele vai proteger o seu cabelo dos raios solares, porque ele tem termoprotetor, ele vai deixar o seu cabelo controlado do frizz no dia a dia. Olha isso, olha a diferença daqueles cabelinhos que estavam quando eu comecei o vídeo. Gente, é disso que eu estou falando. Bom, beijo, então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado das dicas, porque olha, o meu cabelo tá assim, insuportável, digamos, e totalmente sem frizz. Então testem as dicas, testem os produtinhos da Soft Hair, testem e me contem o que vocês acharam. Espero demais ver se vocês tenham curtido as dicas. Se gostaram, deixa aquele likezinho do amor, comenta aí o que acharam, se vocês já testaram os produtos, me contem, me contem sobre produtinhos novos pra eu testar. É isso, um super beijo e até o próximo vídeo.